Bom, a equipe vencedora não vai ficar no tédio, é claro, nós vamos dar um passeio, vamos relaxar, tomar umas cervejas, é o prêmio por ter vencido. É essa! Agora sim, longe das confusões da casa, vamos aproveitar essa calmaria. O que a gente vai fazer? Que beleza! É, deixa que eu te ajudo, bebê. Qual é o meu? Tinha vários caiaques e só tinha um paddle, eu tenho certeza que ele era pra mim, porque os outros aqui não tem estabilidade, nem emocional, e certeza que eles vão cair na água. Então eu fico com esse, vocês nos caiaques e partiu, né? O último a chegar vai entrar pelado pela casa e vai correr ela todinha. Bom, como tudo aqui vira competição, hoje eu tô com vontade de levar a vitória pra casa, então eu vou é com tudo. Como um deus grego, eu também sou um deus da água, então vamos nessa. Numa aposta dessas, eu também não ligo de perder, quero ter a oportunidade de tirar a roupa sem que ninguém me julgue. Andréia, o que você acha da gente recriar aquela cena famosa, hein? Abre os braços que eu vou chegar por trás. Aí, Leslie, o Tchui te largou? O que houve? Ele te tocou? Não, meu querido. Se o Tchui tinha uma pequena chance no início, nesse momento ele não tem chance alguma. Foi lento, hein? Não, mas que lenta, meu filho, isso se chama dar valor. Quando eu quero, eu transo. Sim, aquela outra que é uma tirada. Ai, papai, imagina se ela tira em mim, irmão. É claro que eu não quero ter nada a ver com ele depois da cagada que ele fez ontem. E você, cara? Eu? Eu tô bem. Ah, mas você usou biquíni de outra mina. É isso aí, Abel. Depois não fica reclamando se eu usar a roupa do Rob ou de outro cara. Como se eu não tivesse 40 calcinhas e não tivesse umas novas pra te emprestar de outro. E a Regina tirou a dela e deu pra você. Ah, Elizabeth Varela, por favor. Tava nova. Eu sei que dá nojo por ser da Rex, mas tava novinha, gata. Aguente as consequências. Ninguém fez nada. Por que você tá chorando? E por que tá abrindo a boca? Na real, hoje eu não tô com vontade de ficar discutindo qualquer coisa. Fica aí sozinha. Depois a gente se fala, gata. Tô orgulhosa de mim. Viu só? Eu sei que eu nasci pra isso. Eu só não sabia. E saindo daqui, eu vou virar uma profissional. A Abby ganhou. E depois de tudo que rolou, acabou que ela ganhou, gente, né? Foi surpreendente. Ai, chega. Eu tô morrendo. Me ajuda aqui. Foi maravilhoso perder com você. Eu não esperava ganhar nada. O problema não é a Rex. O problema é que se a Eli coloca a roupa de outro cara, o Abel fica putinho. Eu não ia ficar putinho. Eu ia ficar assim. Abel, Abel, Abel. Vamos ser honestos. O problema não é a Rex. O problema é o Abel que faz as coisas de uma maneira burra. Cara, não. Não é problema isso aí. Tem problema, sim, tido. Tem, sim. Estão me enchendo o saco já. Ah, claro. Depois não reclama. Cara, como assim? Por que estão brigando por uma calcinha? Irmão, os dois estão completamente loucos. E ela não pode falar com o Rob? Não, deixa ela falar como engano. Eu não posso ter contato físico com o Rob. Ué, vai lá então, tranquilo. Por que diabos tem que meter o Rob nesse assunto, cara? Você teve um lance muito sério com o Rob, tá? Se quiser fazer show, faz aí, mas não me inclui. Eu não tô com a Andréia, não tô com a Rex, nem ser o nome da outra mina da casa, cara. Eu simplesmente mantenho distância, coisa que você não tem feito. Isso não só com a Andréia, mas com a da calcinha também, que você podia muito bem ter me pedido. Eu não me confundi com o biquíni, eu só não achei que isso seria um problema pra você. Nem foi o Abel que pediu a calcinha, tô falando. Ah, o que que é isso, cara? Na próxima vez que quiser botar uma calcinha de biquíni, pelo menos já sabe que as minhas cabem, porque bunda e perna eu tenho. Na real é que eu gosto dessa mina, a Andréia, sabe? Mas ela disse, eu gosto do Rob. Olha, amigo, pra mim uma coisa que me irrita demais é quando pensam que as mulheres são propriedades dos homens. Vai na tua, cara. Se você quer, corre atrás. E se ela quiser, que bom, cara. Eu duvido, mas vai lá. Tenta a sorte. E se você estivesse ficando com ela, cara, porra, eu valorizo muito mais a amizade que eu tenho com você. Valeu, cara. Do que me meter em briga ou perder a amizade por causa de mulher, entende? Ela podia ser a mulher mais gostosa do mundo. Falando sério, valorizo mais a amizade entre nós dois. Não se preocupa com isso, cara. Relaxa. Isso não é um problema. Isso não vai estragar a nossa amizade por causa de uma mulher. Eu te agradeço, tio. Dá teus pulos aí e vai que é tua. Partiu? Vamos beber? Partiu, irmão. Bora, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.